O que é o carro? Você entrou na frente do monto, rapaz? Vinha de lá, você tinha que ter parado aqui, prestar atenção, rapaz É? Tá todo errado, ainda quer ter rarado, não é? Cara, tinha que ter parado Tem que ter parado, rapaz Olha só onde o pedaço do carro foi parado, velho Outro carro foi parado ali embaixo, mano Outro carro foi parado ali embaixo, pedaço do carro O Monza tá aqui Aqui tá os torcados dele O Monza aqui Entrou no meio o carro? Ele entrou no meio, monto É mesmo? Você tá vindo de onde? Você tá vindo de onde? Tá aqui, monto E ele? Tá vindo de onde? Ele dobrou aqui, entrou na minha frente Faz perigoso, né? Tentei tirar, rapaz Rapaz, o carro partiu no meio, cara Eu ia matar ele, só não matei ele Porque eu tirei o carro partiu na cadeira dele Tinha matado ele Tinha matado na hora Ele vindo aqui? Vindo aí, monto Atravessou aqui, ó Atravessou aqui